E hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui pela manhã, né, organizando a casa E tem aqueles recebidos ali, gente E vou mostrar pra vocês ainda hoje, né, eu vou organizar a casa Depois eu mostro pra vocês, vou abrir junto com vocês que eu ainda também não abri Casa limpa, enfim, né, gente, ó Bom, gente, acabamos de almoçar Nem mostrei o almoço pra vocês, não, porque já tava pronto, só esquentei e nós comemos Aí agora, né, tô dando uma pausa aqui, descansando um pouquinho Aí eu vou abrir aqui os recebidos com vocês, né Tem três caixinhas aqui, ó Duas delas a Laís me entregou, né, que é minha irmã Chegou lá na mesma caixinha que ela E o Bernardo tá aqui, ó, tá ansioso pra abrir os recebidos com a mamãe Ele tá toda hora assim, mamãe, quando vai abrir os recebidos? Já tá doidinho pra abrir Então eu vou começar com esse aqui, né, que já tá escrito o nomezinho do Bernardo aqui, ó Que foi a Jusselma que mandou, gente Mandou lá junto com as coisinhas que ela mandou pra Laís E mandou uma caixinha pro Bernardo Vou dar pro Bernardo abrir A Jusselma é uma inscrita muito querida aqui no canal Já mandou vários presentinhos, tanto pra mim, pro Bernardo Então, vamos lá, né, Bernardo? Uhum Abri O que será que é? Nossa, que lindo, Bernardo É um caminhão, não assim estraga a caixinha Que lindo, olha, gente Que Jusselma deu pro Bernardo É um caminhãozinho Olha que lindo, Bernardo Mais um brinquedo pra você Vamos abrir Aham, é aqui Que lindo Não é muito legal? É Ah, eu acho que é eletrônico É eletrônico Não, Bernardo, então ele liga Ele liga? Gente, parece que ele liga aqui Deixa eu ver aqui Gostou? Ele anda Vou tirar essa proteção aqui, ó Tem uma proteção aqui, ó É só tirar Que aí ele anda Vamos colocar pra ver? Uhum Ai, gente, que legal, Jusselma Vai, Bernardo, coloca aí pra gente ver como é que é Olha que legal Você gostou? Que legal A Jusselma já deu um carrinho pro Bernardo assim, ó Agora deu um caminhãozinho Cuidado, vai embora Que lindo, Bernardo Como é que fala com a Jusselma, Bernardo? Obrigado, Jusselma Obrigado A Jusselma que mandou pra você Eu vou lá pro meu papai Você gostou? Aham Tá doido pra mostrar o papai, gente O papai tá lá fora Você já virou, ó Vai conseguir, ó Tira Ficou tudo pra frente da Jusselma? Uhum Ficou todo feliz, gente Nossa, Deus Obrigado, Jusselma Deus abençoe, viu, pelo carinho Meu nome ficou super feliz Muito legal o brinquedinho Ele tem o outro aqui intacto ainda Que a Jusselma que a Jusselma também deu Que é um carro que vira um robôzinho Ai, amei E a Jusselma também mandou uma caixinha pra mim, ó E eu vou abrir aqui junto com vocês E eu vou abrir aqui junto com vocês Olha o que você veio Junto com a Jusselma Nem precisava, né, se incomodar, Jusselma Nossa Deus abençoe Deus abençoe Né? Uhum O Bernardo já correu lá de novo pra brincar com o caminhão, gente Ai, que lindo Gente Nossa, mas que coisa mais linda Gente, olha esses potinhos Que lindo Olha só, gente Que a Jusselma mandou Olha Gente, que coisa mais linda Foram três potinhos, ó Iguais Olha só Que lindinho, gente Ai, vai ficar tão lindo na cozinha, gente Olha, gente É aqueles potinhos pequenininhos de vidro Ó Você coloca assim, ó Você pode colocar temperinho, né Alguma coisa aqui dentro E deixar lá na cozinha exposto Olha Mandou um trio Ai, gente Muito lindo Olha só, gente Que coisa mais linda Ó Toda enfeitadinha, ó Deixa eu girar aqui pra vocês verem Nossa Que lindeza Nossa, gente É muito lindo Nossa, que carinho, Jusselma Obrigada Já me presenteou com tantas coisas Nem precisava ter se incomodado Nossa, que lindo Nossa, vai ficar muito lindo lá na cozinha Ai, gente Eu amei Nossa, muito, muito lindo, Jusselma Obrigada mesmo Viu? Deus abençoe você e sua família Por todo o carinho que tem por lá Gente Não tem nem palavras pra agradecer Viu? Eu vou colocar na cozinha Vai ficar lindo E por último, né Mas não menos importante Tem essa caixa aqui É enorme Que eu peguei ontem lá no correio Aí vamos abrir aqui Pra ver o que é que tem Olha, gente Tem uma cartinha aqui também, ó Dentro da caixinha É a Denise Que mandou Ai, sinto querida Letícia, ó Deixa eu dar uma olhadinha aqui na cartinha dela Gente A Denise Ela escreveu uma carta aqui pra mim E ela colocou assim Que se eu quiser eu posso ler aqui pra vocês Então eu vou ler aqui bem rapidinho Pra vocês, né Essa cartinha dela que é muito linda Olha só Letícia, querida Certo dia procurando no YouTube uma receita Me aparece uma tal bonita A Sabrina É do canal Casinha da Sabrina Que fez uma collab com você E te indicou para seguir Ai, gente Que legal Foi assim que tudo começou Assisti seus vídeos atuais E outros antes de ser inscrita Devo confessar que comecei a gostar de Betim Através do seu sotaque gracioso Cláudio professor E faz tudo Aos poucos se desinibindo E me apaixonando Pelo molequinho Bernardo Ah, ele é um fofo Um gatinho Uma graça E um charme de menino Sem contar os seus grandes e enormes amigos dinos Adoro assistir sua mãe Cláudia Cozinhando Conversando Falando da vida E ao mesmo tempo Dando ensinamentos para quem quiser ouvir Entender E aprender Seu pai João é mais contido Porém Tem mãos de artista Um show à parte Maravilhosos trabalhos Inclusive no quintal Sempre que assiste seus vídeos Penso no que virá Receitas boas Dicas de limpeza Só assistindo Mas tenho certeza De uma coisa Algo bom virá E junto com tudo de bom Que acontece Em Betim Fico daqui De São Paulo Assistindo Seus vídeos Vêm sempre acompanhados De uma mulher Que dá uma palavra amiga Amor Paciência Tolerância Resiliência Esperança Alegria Família União E que devemos Sempre por Deus Em primeiro lugar Em nossas vidas Interessante como parece Que nos conhecemos Há muito tempo E o quanto gostamos E o quanto gostamos Destes alguém De Betim Continue com seus vídeos Sempre irá orientar alguém Na culinária Limpezas E sabe as palavras No coração Saiba que com seu canal Sempre terá alguém Pensando com carinho Em você E sua família Minha querida Deus te abençoe E ilumine seus caminhos Sua vida E de toda sua família Amiga virtual Um forte abraço E uma beijoca Obrigada por tudo Deus te abençoe Sua amiga paulistana Denise E viva a vida Ai gente Que linda essa carta Nossa Fiquei muito feliz Muito feliz Nessa carta Cheia de carinho De amor Nossa Achei palavras lindas demais E eu me emocionei Me desculpa Eu não consigo A gente nunca imagina Receber tanto carinho Assim Gente Que assiste a gente A distância Então isso é muito legal Muito bom A gente sente abraçado Sabe Não tem nem palavras Para descrever Sabe A alegria que eu sinto Gente Isso aqui é tão motivador Nossa Só essa carta Só essa carta aqui Já valia Nossa Dá um ânimo Para a gente Parece que renova As forças É muito bom É muito bom Muito bom Obrigada Denise Por essa carta linda Viu Deus abençoe Pelo carinho E que Deus Que Deus te dê Alguma coisa Alguma coisa Obrigada mesmo Agora com essa cara Inchada De choro A gente continua Aqui Olha Você vai ver Gente Vê se eu aguento A Denise Recheou a caixa Tá pesado Cheio de presentes Aqui dentro Nossa Eu fico até sem graça Ó Esse aqui é do Claudio Olha Ela mandou Pro Claudio Olha Tem pro Bernardo Outro presente Pro Bernardo Olha gente Mais um Pro Bernardo Olha O que você vê Olha o detalhe Do embrulho De dinossauro Olha só Gente do céu Quando eu abri Isso aqui Eu não imaginei Que fosse Mais um Olha o Bernardo Mande Olha Gente tem muita coisa Eu quero abrir Gente ela mandou Muita coisa Pro Bernardo Nossa Quando eu abri Essa caixa Eu não imaginei Que tinha tanta coisa Que cabia Tanta coisa Aqui dentro Gente do céu Mamãe Eu quero abrir Do dinossauro Tem muito presente Gente Vou ir dando Pro Bernardo Pra ele ir abrindo Aí vocês vão Comperindo aí Tá Vou mostrar pra vocês Abre seu presente Bernardo Cuidado com o papel O papel é tão bonito O que será Não sei Nossa Meu Deus Que tanto de coisa Que susto Que eu levei agora Gente Pera aí Bernardo Deixa eu olhar Gente Olha só O que a Denise Mandou Tem um monte De roupa aqui Pra você Bernardo Olha só Gente Olha que camisa Linda Que mandou Pra você Bernardo Olha que linda Gente Ela mandou Essa camisa Nossa Gente Tá muito linda Ó Tem outra Aqui Ó Laranja Aqui Bernardo Que lindo É dinossauro É o dinossauro É o mesmo avião É Tem um avião dinossauro Lá Gente Que legal Nossa Que linda E bom Que vai servir Por muito tempo Olha É grande Ó Aí caiu Uma bermudinha Que eu acho Que deve ser O conjunto Né Não sei Vem junto Ó Tem uma bermudinha Preta Olha só Gente Que lindo Outro conjunto Olha Bernardo É o dinossauro Agora tem várias roupas Né De dinossauro Ó Olha mais essa aqui Que linda Gente Ó E junto com essa camisa Veio essa bermuda Aqui ó Branca Olha só Que linda Ó Olha Bernardo Que legal Que tanto de roupas De dinossauro Olha Gente Tudo conjuntinho Olha só Ai que lindo É esse Bernardo Dinossauro Olha Os esqueletos De dinossauro Gente Olha que lindo Esse aqui Os esqueletinhos Ó De dinossauro E veio junto Com essa bermuda Aqui ó De dinossauro Também Ó Ó É tudo Do tamanho 6 Né Aí depois Quando servir Vocês vão ver Muito Bernardo Aqui Com essas roupas Nossa Muito lindo Olha O desenho Dinossauro Gente Muita coisa Ó Mais um conjuntinho Que ela mandou Ó Essa blusa É igual a outra Só que é azul Ó Essa camisa Azul Com essa bermudinha Aqui verde Olha só Que linda Nossa Que linda Você viu Olha Cheio de dinossauro Legal Ó E tem mais outro Que conjunto Que é essa bermudinha Aqui ó Que linda Gente Essas bermudinhas Assim De moletom Acho linda Tá vendo Nossa Amei E com Essa camisa Aqui gente Ó De dinossauro Azul É Não é linda Com Um velado Andando na praia Com uma onda Que lindo Nossa gente Eu amei Essas roupas Que linda Bernardo É Não é legal Nossa gente Que tanto de roupa Agora não precisa Comprar roupa Tão cedo Né Tem tudo Eu quero abrir Deixa eu ver Bernardo Ó Esse também Pro Bernardo Tem outro Biquedinho Aqui ó Cuidado Vai Será Será O dinossauro Deixa eu abrir Você O dinossauro Olha gente Ela mandou um dinossauro Aqui ó Bernardo Amor Qual que é esse Parasauro Loco Sabe o nome de todos Gente Todos Gostou Leva pra minha coleção Leva pra minha coleção Tem mais pra você Aqui Bernardo Mais Ó Esse também Que é pro Bernardo Gente Olha só Bernardo tá ganhando Muito presente Bernardo Será que é seu aniversário Vê Outro papel Que legal Pera aí Bernardo Deixa eu ver Ó Ela colocou assim Bernardo Para você assistir Desenhos No sofá novo Quando voltar Da escola É só subir Que a almofada Fica fofinha Lindo Ai gente Que legal É uma A almofada Do PJ Masks É do PJ Masks Olha gente Que ela mandou Olha só Ó Do PJ Masks Bernardo gosta muito Do PJ Masks Nossa Que legal Uma abrir E tem o Romeu Olha que alofada Linda Bernardo Gostei Você gostou Aqui Aí você assiste televisão Dá pra enfeitar A sua cama Não dá Que lindo Vou sentar agora Pra assistir É Nossa Obrigada Denise Muito linda Agora esse Eu quero Deixa eu ver Não Esse aqui é do papai Do papai É Vamos ver Esse também é do Bernardo Eu quero abrir Vamos abrir Deixa eu te ajudar Tá pronto Gente eu não acredito Não acredito Bernardo O que é É um homem É o homem lá Do Jurassic World Bernardo Que cuida Dos dinossauros Gente Deixa eu ajudar Ele aqui Abre Olha gente Olha só Vem aquele homem Lá do Jurassic World Ó O bonequinho dele Ó O bonequinho do Jurassic World Que lindo Bernardo E o dinossauro Ó Ele é articulado Ele mexe As patinhas Ele é o Kinder Repto Esse é o Kinder Repto Olha só Gente Que lindo Olha Ele mexe as patinhas Ó Gente Que legal Nossa Eu amei Olha Bernardo Mais um brinquedo Pra você Tem mais Esse é o meu Eu quero abrir Gente Que legal Gente Tem muito presente aqui Tô boba Deixa eu ajudar Não acredito Será O que será Ó Outro dinossauro Gente Eu tô boba Tô boba Mais um dinossauro Olha gente Que a Denise também mandou Um dinossauro Olha Mais um Olha Bernardo Agora você vai dar pra você fazer uma coleção enorme Enorme Olha Qual que é esse dinossauro Estegossauro É estegossauro Tem mais um Gente Tudo embrulhadinho Nossa Que lindo Mais um dinossauro Bernardo Olha gente Ela mandou mais um dinossauro Olha só Olha o dinossauro Que lindo Qual que é esse Brachiosauro Ele sabe tudo Gente Brachiosauro Tem mais um aqui Nossa Contigo 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 Outro dinossauro Que lindo É o tiranossauro Rex Eu não acredito Gente Ela mandou o tiranossauro Rex Também Olha só Que lindo Bernardo Ele tá ansioso Gente Eu espero Esse aqui Esse aqui é seu também Vamos ver Gente Outro presente Que embrulhado de dinossauro Vai Olha só Não Assim Aqui Puxa aqui Olha o que eu ganhei Isso do Jurassic Nossa Bernardo Deixa eu te ajudar Senão você vai rasgar Gente Que lindo Bernardo Você colorir Gente do céu É muita coisa Que tem aqui Gente Olha só Bernardo É Massinha Gente Olha só A Denise Mandou Uma caixinha De massinha Com 12 Uma caixinha De giz de cera Olha Gente eu tô sem acreditar E outra De cajetinha Esse aqui é lápis de cor Bernardo Lápis de cor mini Uma caixinha Olha que dinossauro Atividade para colorir Com adesivos Dois livros pra colorir Um livro de atividade Mais 390 adesivos Olha gente Vem os lapisinhos Pra ele colorir Um livrinho de dinossauro Vem com adesivos E tal Gente que legal Tô boba Tô boba mesmo Não acredito Aqui atividades Para o Bernardo Que tá escrito aqui Que ela colocou Olha gente Pra colorir Olha Bernardo Pra você colorir Olha Ó gente Tudo pra colorir Que legal gente Olha Bernardo Você queria um livrinho pra colorir Agora você tem Ó Ai que legal Eu queria um livrinho Nossa gente Que bacana Nossa Agora esse mamãe Esse? Ó Ó que legal São dinossauros Sabe o que acontece? Eles brilham no escuro É Dá pra você colocar no seu quarto Gente que legal Ó tem vários dinossauros assim ó Aí eles brilham no escuro Que aí dá pra tá colocando na parede né Pra tá enfeitando Olha só que legal Dá pra colocar no quarto Ela vai ficar bem bonito Eu acho que isso aqui São adesivos Tá vendo? Acho que o adesivinho Você destaca Cola aqui atrás E cola na parede Ou em algum lugar Que você queira deixar Ai gente Eu acho que eu vou colocar na parede E se der certinho Aí eu mostro pra vocês depois Gente do céu Eu tô boa Tô boa Mamãe E se colocar na televisão? Na televisão? Como é que a gente vai assistir né Se colocar na televisão? Acredito que Que a gente O Benado nunca viu Tanto presente junto Né Benado? Aham Eu gosto muito Presente de dinossauros Muito presente De cama Você gosta? Olha Benado É grandão Olha E abre esse Olha só gente Ah é muito legal O dinossauro Ele vai amar Nossa Ele vai comer o quarto Ele já quer ir brincar Gente com os dinossauros Agora olha lá Pra Denise E fala Fala o que com a Denise? Um beijo Um abraço Fui Uma Tchau Fala assim Obrigado Denise Obrigado Denise Tchau Deus abençoe Deus abençoe Ficou feliz? Aham Que tanto presente né Ai gente Ele ficou muito feliz Bom gente Agora eu vou abrir aqui ó Tem presente pro Claudio E tem pra mim ó Aqui já tem um Olha que legal Olha É um escorredor de louças Descanso multiuso Higiênico Prático Resistente E fácil de lavar Pode ser usado Como escorredor de louças E copos Jogo americano Os furos ajudam A escorrer a água Gente que legal Aí tem até uma foto Aqui de umas tacinhas Escorrendo Dá pra você usar De escorredor de louças Nossa que legal né E é melhor ainda Que esse aqui Você passa um paninho Tá seco Não é igual aquele outro Que eu tenho de microfibra Que ele Fica encharcado né Olha só que lindo Vermelhinho ó Ai vou usar demais Com certeza Tem mais um aqui ó Ó Tudo arrumadinho gente Tudo embrulhadinho ó Que a Denise mandou Ai que lindeza gente Nossa tem um monte de coisa aqui Nossa Olha só gente Que ela mandou Aquela colher Colher pra fazer suco né Misturar suco Olha que linda Nossa que chique Olha um vermelho brilhante né Ai que linda ó Tem uma parte aí pra você segurar Nossa amei Aqui ó Tá vendo o pacotinho aqui Ai que chique É uma faca pra frutas gente Deixa eu chegar mais pertinho aqui Olha Ó soft Frito soft aqui ó Olha e vem com proteção aqui pra faca Gente que linda essa faca Achei muito chique Nossa que linda Nossa eu amei Olha essa espátula Que ela mandou também Olha gente que espátula linda Pra eu estar rapando ali as massas de bolo Ai gente que linda Nossa que fofa Olha que fofa Nossa é muito linda Muito muito linda Ó mandou também ó Ai gente Isso eu não tenho Até falei com o Claudio Que tinha Que a gente tinha que comprar Que é uma colher Pra sorvete Olha que chique essa colher Não tinha gente Ela é muito linda ó O cabinho rosinha ó Gente tem mais coisa Nossa olha só Essa forminha de gelo E ela é de silicone gente Ó toda dobrável Gente isso aqui é muito legal Eu posso usar até pra congelar a polpa né Às vezes a gente quer congelar a polpa de maracujá e tal Fica mais fácil na hora de fazer suco alguma coisa Ó Aí tem a forminha E é bem mais fácil de tirar o gelo né Você só aperta aqui e já sai que ele é de silicone Ai gente eu amei Nossa amei 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 Tudo vermelhinho E ela mandou também esse descanso de panela também De silicone gente Olha que lindo De silicone assim vermelhinho Eu não tinha nenhum Ai que lindo gente Amei 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 Vem embrulhando tudo isso Nesse pano de prato aqui ó Olha que lindo esse pano de prato De vaquinha Com o calendário de 2020 ó Ai gente tô encantada com tudo Que lindo Que lindeza viu Nossa É muito lindo gente É muito carinho né Nossa gente Eu tô assim Chocada com um monte de coisa Que chegou Eu nem esperava né Gente eu tava olhando aqui Ainda tem uma caixinha pro Bernardo Que no final da caixa Eu não tinha visto não Deixa eu chamar ele ali Pra ele abrir Só tem mais uma caixinha pra você abrir Ah já sei É o ovo É o ovo pra chocar É pôr na água É tem que pôr na água pra chocar Será o dinossauro ré Não sei Vamos ver qual que vai nascer Olha só gente que legal É o ovo pra chocar o dinossauro Você deixa na água durante 48 Você deixa na água durante 48 horas E nasce né O dinossauro aqui ó Aqui atrás Tá vendo ó Ó tá vendo Ele vai aponta o cabecinho Depois sai ó Que legal gente Aí agora gente Ficou aqui o presentinho do Claudio Vou chamar ele Ele tá ali fora Vou chamar ele pra ele receber o presentinho aqui Que a Denise mandou pra ele também Gente chamei o Claudio aqui pra entregar o presente dele Tá bobo com os presentes né amor Nossa gente muita coisa viu Deus o abençoe viu Coisa demais Muita coisa legal né Muita coisa legal Nossa Foi a Denise Mas teve outro onde ele Que eu vi você falando outro nome Isso a Denise e a Jusselma Jusselma Deus abençoe tá Você e sua família Denise também Denise Isso Denise Deus abençoe também Tudo de bom pra vocês E ela mandou um presentinho pra você também A Denise Fiquei bobo de ver tanta coisa Nossa foi muita coisa gente Nossa que carinho né Que essas pessoas tem Demais Demais Nossa tem nem palavras pra agradecer A terceira vez que vai ser presente Não é É Uma luva É uma luva Olha Tem mais Tem mais Olha aqui Ó Ah ela Ela adivinhou hein Ah Esse aqui é O Claudio ama camisa Assim de coqueiro De praia Que lembra praia Nossa que linda hein Gosto demais Olha gente que linda A camisa Que a Denise mandou Nossa linda Olha só Se é a luva Se é a luva Vou carregar tijolos Né E acabar a construção Depois você já sabe né Praia Praia Nossa Muito obrigado Deus abençoe De coração mesmo Muito linda Ó o Claudio já vestiu a camisa ali E tá experimentando a luva Olha a camisa Deu certinho gente Que linda que ficou Ficou certinho né amor Ficou ué Tanto com ela quanto a luva A luva ó Que luva legal Ela estica né Ela estica A princípio eu pensei Que ia até ficar pequena amor Mas ficou não Ficou não Nossa Olha que legal É bom que fica justinha né É ó Dá até pra andar de moto com ela É Muito boa Gostei Nossa a camisa Ficou bonita né Ficou linda Nossa ó Deu certinho gente Ficou ótima É primeiro a trabalhar durante o ano né Quem sabe final do ano Ou a série Sai de pés É na praia Muito obrigado Deus abençoe a mesa Gente do céu Não tenho nem palavras Pra agradecer Tá Denise Por todo o carinho Nossa Nem precisava se incomodar Andou tanta coisa pra gente Nossa Nós amamos tudo O Bernal tá doido Tá lá atrás No quarto dele brincando Todo feliz Querendo abrir tudo de uma vez Ai gente Muito obrigada Denise Eu amei também Os meus presentinhos O Cláudio também amou os dele Deus abençoe Viu de coração De o Selma também Obrigada pelo carinho Não tenho palavras Pra poder agradecer Gente Obrigada mesmo Todo o carinho Que vocês tem por mim Pela minha família Só gratidão mesmo Vou finalizar Esse vídeo por aqui Porque eu acho Já tá enorme Dependendo Eu vou ter que dividir O vídeo em dois Né gente Talvez Essa aqui vai ser A parte dois Do vídeo Então vai ter A parte um Que eu comecei A gravar minha rotina E tudo E não esperava Que teria tanta coisa Assim pra abrir E mostrar pra vocês Então vocês conferem O vídeo anterior a este Pra vocês verem Como que foi o meu dia Tá Mas foi isso Então gente Os recebidos Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar E se você gostou Deixa o gostei No vídeo Se inscreve Também aqui no canal Pra você não perder Nenhum vídeo Lembrando que nós Estamos tendo vídeo Aqui de segunda A sexta-feira Tá Eu não defini horário Mas geralmente Vai na parte da tarde Pra noite Os vídeos Tá Eu ainda não defini horário Gente Por causa da correria Com a autoescola E tudo pra eu conciliar Então eu fico com medo De colocar um horário E falhar com vocês Então eu prefiro sim Deixar sem horário Por enquanto Mas mais pra frente Eu vou definir um horário Sim pra vocês Mas sempre olhem Gente Segunda a sexta Certinho tem vídeo No canal Às vezes o YouTube Não notifica Tá tendo muito esse erro Ele não notifica Mesmo ativando As notificações Acontece de gente Falar comigo Letícia Não tô sendo notificada Então vem no canal Dá uma olhadinha Porque de segunda a sexta Tem vídeo certinho Tá Muito obrigada Viu pela companhia Por ter assistido até aqui Grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.